Já que o assunto é céu... Pois é, um eclipse solar foi visto hoje em vários países da América Latina. Na Argentina, por exemplo, também no Chile, né, Cris? O dia virou noite. No Brasil, o eclipse foi parcial. No Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, as nuvens carregadas atrapalharam a visão. O fenômeno acontece quando a Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra. A NASA, agência espacial do governo americano, mostrou o fenômeno ao vivo. Em Taquara, no Rio Grande do Sul, o observatório Halley-Young também registrou o acontecimento.